E o sangue tem de circular no corpo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha os meus amigos para se embora. Olha lá, 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 olha lá. Eu gosto de ler, sabe? Quando dá para a ver, eu quero, hein? A festa portuguesa não volta a viver. É o meu lugar de tristeza, sempre se canta o banhão. E eu é português, nasceu nas nossas caminhas. Um, dois, três, um, dois, três, todos juntos é maldinhas. Um, dois, três, um, dois, três, todos a bater maldinhas. Um, dois, três, um, dois, três, hoje eu é português. Um, dois, três, um, dois, três, o banhão é português. Ainda oi, ainda oi, era se fosse francês 1, 2, 3, 1, 2, 3, era se possível Ainda oi, ainda oi, era se fosse francês 1, 2, 3, 1, 2, 3, era se possível Mais um balhão, mais um balhão, cantando o português Deveu-me, mais um balhão, mais um balhão, cantando o português Um, dois, três, um, dois, três, o Meio é curto Vem siga a prova, vem siga a noção Isto é que eu gosto, rapaziada Isto é a nossa aldeia, a festa é tão querida Toda a gente vem para a mora, é toda a noite seguida O Meio é português, na cidade há duas malditas Um, dois, três, um, dois, três, todos a bater palminhas Um, dois, três, um, dois, três, a rosa vai ter palminhas Um, dois, três, um, dois, três, o Meio é português Um, dois, três, um, dois, três, o Meio é português Ande, 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 and O 1,2,3, o maior é tudo isso. 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 Vida maior, Marilice e Galáx. Augusto Canário e amigos daورada-la. Vamos comigo. Mas o manhão, mas o manhão é português. E aí gente, vamos dividir aqui. Obrigado a todos! Vamos dividir aqui o grupo ao meio, que aqui tem menos que neste lado. Vamos aqui neste lado. Um, dois, três. 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 Dá gosto de ouvir-vos cantar afinadinhos. Mas está fraquinho. Querem ver como é que se canta afinadinho e com força? Olha agora aqui deste lado. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Este lado, afinal, cantaram mais forte. Olha, vamos ver o que me apareceu aqui de cima. Aqui de cima apareceu que vocês parecem aquela cor da Missa das Sete ao domínio da Igreja do Médio. Com as velhinhas e os velhinhos cantam. Aqui apareceu-me da Missa das Onze. Olha, a malta nova e tudo. Não, se eles cantaram bem. Vamos só tirar as provas outra vez. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Se é começar. Olha, vamos juntar agora tudo e merecer o coro da Missa das Onze. E o coro da Missa das Sete vai ser o coro da Missa da Festa. Que a terra da cada um pode ser ou não? Vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Um, dois, três, um, dois, três, força. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. Um, dois, três, um, dois, três, o balhão é português. E é a conta que Deus fez e o homem desfez. E é preciso cantar em português, meus amigos. Vivem num país muito bonito. Os meus pais viveram cá, o meu pai, 46 anos. A minha mãe, nos últimos 23 anos que ele cá esteve. E sabeis qual é a maior alegria que eu tenho? Foi saber que eles viveram cá para nós vivermos bem em Portugal. Vocês têm aqui as vossas famílias. Nunca deixem de ensinar aos pequeninos o que é. Duas coisas importantes, ou três. O respeito para o nosso país e para o país onde vivem. A nossa língua e a nossa cultura. E obrigado a todos. Estou começando a ficar emocionados. Bom, agora meus amigos. Quem é do distrito de Viana do Castelo, põe a mão.